O tema corte etário para ingresso na escola e as teorias de desenvolvimento fechou amanhã de debates promovidos pelo CFP no nono COMPSI nesta sexta-feira. A Comissão de Psicologia na Educação do CFP fez um parecer contrário à condicionalidade da avaliação psicológica em resposta ao aumento de ações jurídicas referentes ao artigo 3º da Resolução do Conselho Nacional de Educação. O artigo determina a idade mínima da criança para ingressar no ensino fundamental. Ana Paula Soares ressalta a importância da atuação do profissional para contribuir nos processos educacionais de desenvolvimento da criança e do adolescente. Bom, acho que foi uma mesa fundamental para trazer para um congresso que tem uma amplitude como o COMPSI o debate sobre a questão da criança de 5 anos e a problemática em torno de aprovação ou não e de aplicação ou não de avaliação psicológica para o ensino fundamental. Então, eu acho que a mesa traz uma postura não só técnica em relação ao tema, mas principalmente ética e política de um conselho que se propõe a pensar as práticas e os seus compromissos com a população brasileira, a realidade brasileira e a infância brasileira. As atividades do CFP no COMPSI continuam até o próximo sábado em Salvador, na Bahia.